e atenção amigos aí do youtube eu tô com a vendedora aqui da toyota olhando o iaris vai ser o futuro carro aí de 2019 com fé em deus como vocês podem ver eu fiz um test drive agora o cvt né de quantas velocidades sete marchas sete marchas e sete airbags sete airbags esse aqui é o futuro carro teto solar de lima viagens em breve teto solar ó que massa então esse é vai ser a conquista de 2019 né toyota iaris 1.5 câmbio cvt de sete sete velocidades forte abraço para todos vocês